Olá, esse é o Café com OCP desta quinta-feira, 13 de outubro. Vamos juntos conferir as manchetes das principais notícias do jornal impresso O Correio do Povo. Edição de quarta-feira, ontem, dia 12, e de quinta-feira, portanto, hoje, dia 13. A notícia em destaque na capa é a seguinte. Eles são notáveis desde muito cedo. Está se referindo a quatro crianças com inteligência acima da média. Leia a reportagem e conheça melhor essas crianças. Agora vamos lá para a página 3, onde encontramos a coluna Memória OCP com Nelson Pereira, que hoje nos leva para o ano de 1946. Essa era a capa da edição do dia 16 de junho daquele ano. A Segunda Guerra Mundial tinha recém-terminado e o mundo se reorganizava. O destaque deste resgate também fica para a promulgação da nova Constituição que marcava a conhecida Quarta República. Leia a coluna e desfrute desta viagem. Agora vamos lá para a página 4, de opinião, onde encontramos a coluna do Luiz Carlos Prates. Hoje, com o título seguinte, Não Quero Mais. Está se referindo ao fato de que quantas vezes suspiramos por algo do passado para retornar. E quando este algo, por algum motivo, retorna, notamos que não é mais a mesma coisa. Leia a coluna e entenda melhor o assunto. Agora vamos lá para a página 5, de Política, onde está a coluna Plenário. Hoje, com a seguinte manchete, TCU vai auditar mais de 4 mil urnas eletrônicas do primeiro turno das eleições. Já ao ladinho desta coluna, encontramos a coluna Pitacos do Barão do Itapucu, hoje com o seguinte título, Avaliação Ruim. Está se referindo ao governador Carlos Moisés, que mesmo com a máquina do Estado na mão, conseguiu pior desempenho que o Décio Lima, que estava a tempo afastado dos holofotes. Vamos lá para a página 6, de Economia, onde encontramos a coluna Empresas e Mercados, hoje com o seguinte título. QualificaTec, abre inscrições para cursos gratuitos de tecnologia em Jaraguá do Sul. E na página 7, de Política, encontramos a coluna Pelo Estado, com a seguinte manchete. Santa Catarina reflete de forma invertida o favoritismo na disputa entre 13 e o 22. E agora vamos conferir a manchete da página de Segurança Pública, que é a seguinte. Professora que morreu em acidente foi cremada em Jaraguá do Sul. É a professora Vanessa Beletti, de Lima, de 44 anos, que morreu num acidente que aconteceu na segunda-feira, dia 10, na madrugada de segunda-feira, lá em Indaial. Conferimos assim as manchetes das principais notícias do jornal impresso O Correio do Povo. E agora vamos conferir as notícias que estão na página do portal ocp.news. E aqui no portal, a notícia em destaque neste momento é esta. Após invadir a casa da ex-companheira e fazer ameaças, idoso é preso com armas de fogo em Guaramirim. O fato aconteceu na manhã de ontem, quarta-feira, lá no bairro Amizade. O idoso realmente foi até a casa da sua ex-companheira, de apenas 19 anos, ele tem 64, e estava muito furioso fazendo ameaças na parte externa da casa, enquanto a família estava trancada na parte interna, porque tem conhecimento de que o homem tem várias armas em casa, o que foi atestado pela polícia. A polícia, inclusive, teve que usar de força física para conter o idoso, que estava muito furioso. Na área de economia, época negócios, elege WEG como melhor empresa em mecânica e metalúrgica do Brasil. Homem encontrado morto em Rio, em Guaramirim, aguarda reconhecimento no IML. CPI do aborto define presidente, vice-relator e adota caráter sigiloso. Na área de esportes, Juventus leva a virada do Barra e perde a primeira na Copa SC Sub-17. PRF prende homem, transportando mais de 2.500 milhões em caixas de papelão. E para encerrar, homem sinaliza vaga para corno na frente da garagem e viraliza. O fato, se não me engano, aconteceu em uma cidade do interior de São Paulo. Ele realmente escreveu na frente da garagem, vaga para corno, porque, de acordo com as informações aqui do portal, existe um bar próximo da casa dele e muitos motoristas usam a vaga em frente à casa dele para estacionar, para ficar no bar, dificultando a entrada para a garagem do mesmo. Conferimos as notícias que estão na página inicial do portal e também as manchetes das principais do Jornal Impresso Correio do Povo, concluindo assim o Café com OCP desta quinta-feira. Agradecendo a você pela audiência, eu desejo um ótimo dia.